Olá pessoal, ensinei ali para montar a barra de vocês, deixe ela pronta, porque vocês só vão usar para isso. Flexão de bíceps, o tríceps a gente faz assim, o bíceps a gente faz assim. A mão eu deito, deito primeiro, eu coloco a mão aqui um pouco abaixo do meu peito, o cotovelo que ele está em 90 graus, aí eu empurro, não sei se tem muito na frente, vou mais aqui. A mão vem quase, um pouquinho abaixo da costela flutuante, ó, e desce. Pode colocar o gelo no chão. Renê, só 10, só 10. Vai exigir alongamento aqui, óbvio, né? Bastante alongamento. Mas o Renê, eu já vi fazendo aqui, ele sabe fazer, a opção é a barra também, beleza? Você tem, é... Bom, vamos fazer isso, chinando, você tem a barra lá, mas vamos fazer no chão mais do outro. Ok, vamos seguir. Então, esse é o mais difícil. O pique push up, só relembrando vocês, o pique push up é como se fosse o triângulo, né? A bunda de vocês está pra cima, vocês vão ficar na ponta do pé, o braço mais aberto, nós vamos estar trabalhando ombros. O braço mais aberto, ó. Reparem lá na ponta do meu pé. Dá pra ver? Aí eu bato a coroa da cabeça, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, no meio das mãos. Não é a testa, não é isso aqui, é isso aqui. Corocó. Corocó, faz uma vez pra eu ver. Faz uma vez pra eu ver. Uma vez cada um pra eu ver. Essa bunda tem que estar lá, ó. Mais pro meio da mão. A cabeça bate no meio da mão. A cabeça bate no meio da mão. Isso. O pé vem mais próximo, pra bunda ficar mais no alto. Isso. Não conseguiu bater a cabeça? Põe uma almofada embaixo. Tá? Põe uma almofada embaixo ou duas almofadas. Você conseguiu. Quanto mais afastado do teu pé, menos você consegue. Você tem que ficar bem no alto. Na pontinha dos dedos. Vocês ficam apoiados na pontinha dos dedos. Esse é o pique puxando. Então. Nosso treino de hoje. Nós vamos fazer o Tabata, que vai ser aeróbico. Certo? Nós vamos fazer polichinelo e keeping alto. O que é o keeping alto, gente? Vejam bem. Vocês lá. O joelho tem que estar bem alto. Eu faço, olha aqui, ó. Deixa eu ver se aparece lá. O joelho é aqui, ó. O meu pé. Eu não tô aqui. Eu tô aqui, ó. Aqui bem alto, ó. E a mão, trabalhar junto, ó. O joelho lá, ó. O meu pé aqui, ó. Não é aqui. Eu quero alto. Bate a ponta do pé lá na frente. Ângulo de 90 graus aqui, ó. Certo? Não esqueçam disso. O joelho lá no alto. Aí, depois, desce. Tá, tá, desce. É o braço, assim. Eu... Desculpa. É... É... Começa com polichinelo e keeping alto. Polichinelo, keeping alto. Polichinelo, keeping alto. Tá? É pra levantar mesmo a frequência cardíaca. Isso que nós vamos nessa aula. Aí, vem o afundo com agachamento lateral. Tudo é bisete. Pois. Exceto os exercícios de braço. Afundo, mais agachamento lateral com o calcanhar. Olhem lá. Deu pra ver aqui? Um pouco mais aqui. Veja. Eu primeiro arrumo meu pé na largura do quadril. E empurro lá. Olha lá atrás. Aí, eu agacho, bato o joelho no chão, volto. Agacho, levanto lá. Olha lá no calcanhar. Vem. Um. Dois. Três. Esse aqui, nós vamos fazer por segundos também. Certo? Os únicos que vão ter contagem é o do outro braço. Esse é por segundo. Trinta segundos numa perna. Trinta segundos na outra. Daí, cada um faz a quantidade que consegue no ritmo que consegue. Sem pressa. Que é o exercício de força. Outro. Frog pumps mais elevação pélvica. Certo? Trinta segundos de cada um. Frog pumps. É uma novidade. É parecido com o frog crush. Mas vamos trabalhar muito em lombar. Frog pumps. Vocês vão deitar com a sola assim. Pé em oração. O que vai encostar no solo é a borda. Amorado. Encostei a borda. Estou deitado no tatame. Mãos laterais ao corpo. Ou pode também deixar debaixo do cerebelo. Não debaixo da cabeça. Lá debaixo do cerebelo. Encostando o cotovelo. Se não sabe, deixa aqui. Olha. Erguendo o quadril. Empurrando o solo com a borda lateral do pé. Bato o saco no chão. Suba. Bato o saco no chão. Trinta segundos assim. Pés paralelos. Trinta. A elevação que você já conhece. Quem tem peso, pode colocar o peso no quadril. Aí tem que estar segurando o peso aqui. Quadril não, né? É na síntese pública aqui. Ó. Posso fazer com o peso? Claro que pode. A primeira tem um, você pode falar de cinco quilos. Pode pôr a Tati nos meus pezinhos dela. Põe aqui. Só que daí a mão não pode ficar solta, né? Tem que estar apagando o peso em cima da síntese pública. Não é da barriga. É desse osso. Bate lá que vocês acham. Aí. Fizemos esse. Aí nós vamos fazer dez burps. Aí vamos fazer os braços, né? Que é o bíceps. Que eu mostrei pra vocês. É pequeno. Aí vamos fazer dez mountain climbers. Aí vamos pro viante unilateral e vescite. Que são de sete também. Viante unilateral. Ó. De frente. Não é lateral. Deitado é lateral. É aqui, ó. Trinta segundos. Depois aqui. Trinta segundos. Grudando. É 27. Grudando um no outro. Beleza? Nós temos pra fazer esse tempo aí. Que dá pra fazer. Vai dar uns quatro. O tábata, trinta e quatro. Nós temos trinta. Seis séries pra fazer. Dá uns trinta minutos. Tá bom? Sem parar. A única parada é o intervalo. Vamos preparar pro tábata, então. Lembrando que vocês têm que fazer. Não acho que no celular. Jesus. Tá vendo a boca? Não. Muito bem. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vou colocar a música. Obrigada, mano. Vamos lá. Preparam-se que eu quero que vocês comecem a aula já suando. E aí. Trian . Trian . And Buay . Vamos lá. E aí. 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 3, 2, 1, ready? Virou? E final, ó. Repara. 3, 2, 1, go! Ó o pé, lá pra frente, ó. Descansa, vamos deixar mais animal, vamos descansar na ponte, agora é coxinha. Descansa na ponte. Descansa na ponte. 3, 2, 1, go! Descansa na ponte. Descansa na ponte. Descansa na ponte. 3, 2, 1, go! Descansa na ponte. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, 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 vai. 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 vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Foi. Vamos lá. Mais 15. É o afundo com agachamento lateral apoiado no calcanhar. Que é a perna esticada apoiada no calcanhar. Aí, descanse. Prove Pumps. Mais elevação félvica. Para começar, prepara. Porta lateral levantou. 30 segundos aqui. Contraia o glúteo lá em cima. Olha para o teto, tá? Pata o saco no chão e já sobe. Como se estivesse encostando a bunda numa chapa quente. Quem empurra o chão é a borda lateral do seu pé. Mais 5 segundos. Vai lá. 4, 3, 2, 1. Já vira e continua de novo lá. Elevação félvica com as pernas paralelas. Que vocês sempre fizeram. Entre os bisetes, não tem intervalo. É como se fosse uma prografia. Intervalando, vamos trocando o exercício. Olha lá. Vai trocar o exercício agora. Aí, subiu. Fique puxando. 15 segundos para se ajeitar. Prepara que tem 10. Ó. Pontinha do pé. Braço mais aberto que o ombro. Prepara. Foi. Cabeça no meio das pós. Põe a cabeça no chão e empurra. Põe a cabeça no chão e empurra. Encosta lá, se não bater. E empurra. Encosta. Tenta encostar, abre mais o braço se eu não conseguir. A mão está meio para a lateral. Vai lá. A mão está um pouquinho voltada para a lateral. Senão você não desce. Aí. Dá a mão aqui para a lateral. Está reto. Põe lá. Peguem a barra de vocês. Quem consegue fazer no chão. Renato, se é no chão. Eu sei que você consegue. Faz no chão comigo. Preparando, foi. 10 repetições. Cada um ponto seu. Quem terminar, espera. Aliás, eu esqueci uma coisa. Mas não faz mal. Eu esqueci o burpe. Mas na próxima rodada, o burpe vai entrar. Agora, é 10 mountain climbers. Prepara. Cada um ponto seu. 1, 2. Pode contar assim. 1, 2. 10. Aí. Já vamos deitar. Para fazer. O V-up. Lume lateral. Mais um B-sit. 30 segundos de cada um. Beleza? Prepara. Fala. Solta o ar para subir. Sobe de frente. Virando unilateral. Como é segundos, cada um faz o seu vídeo. Não é para acelerar também. Quase no fim. 5 segundos. Agora aqui. Já engata nesse. 20 segundos para acabar. Queixo no peito. Pode arrastar a perna no chão. Pode fazer no ar. 10 segundos. 5. 5. 3. Fechou. Aí. Vai lá. Segunda série. Afundo. Junto com o agachamento lateral. O agachamento, lembrando que a perna fica esticada, a ponta do pé fica para cima. Apoia no calcanhar. Prepara lá. Foi. 20 segundos. Não tenha pressa. Ajeita o corpo. Faz o afundo. Vira de lado. Faz o lateral. Ajeita o corpo. Faz o afundo. Não é erótico. Empurra para o calcanhar para subir. E quando está no afundo, a perna da frente, empurra o chão. Vai lá que está acabando. Aí. Troca o lado. Eu de frente que eu quero ver vocês. Foi. Foi não. Deu uns 15 segundos nossos, né? Pode trocar. Aliás, não pode trocar. Pode começar. Esqueci. As trocas não tem. No mesmo exercício, de 7, não tem intervalo. Os unilaterais, né? O peso tem que estar nos calcanhares, lá. Por isso que a perna do lateral vai apoiar lá no calcanhar. Para vocês descerem mais. Acabando. Olha lá. Agora vamos trocar. Agora descansamos 15. Na minha descansa, transição. Probe pumps. Pumps. Com elevação pélvica. Não tem intervalo na troca. Na transição. Prepara. Foi. Contrai lá em cima, ó. Por isso cada um faz o seu tempo. A sua repetição. A quantidade. E consegue. Vamos lá. Tem mais 15 segundos. Bate o saco no chão, tá? Não é alobar. Desce. Joga o quadril lá para o alto. E desce. Inspira. Exala. Deixa os pés paralelos na altura do quadril. E já sobe de novo. Contrair sem entrar na aula. Sempre na subida. Vocês podem contar. Quando vocês têm uma média do que vocês fazem, consegue. Que fique uma coisa equilibrada. Não é fazer 30 na primeira e 15 na segunda. Uma coisa está errada. O acelerador é mais. Aí. Toma o cubanque. O burpe tradicional. Sobe. Desce. Bate o peito no chão. Sobe. Pula. Não é para ficar sem pular. Foi. Ó. Cada um ponto certo. Um. Quem terminar antes se espera. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tem que saltar lá em cima. Sete. Oito. Nove. Dez. Quinze segundos para se ajeitar. Fique puxando. Dez. Oito. Dois. Cada um ponto seu. Dez vezes. Interimamente se espera. Dez. Dez segundos para trocar por bíceps. Dez. Agora vem o bíceps. Dez. Dez segundos. Cada um marca aí. É a transição. Entre o exercício. Quem já fez. Vai lá para o bíceps. Descansa quinze. Dez. Agora vai com o montante. Climb. Quem terminou. Depara. Vamos tirar todo mundo. Se terminar. Você vai para o botão Climb. Vai lá. Foi. Depara. Dez vezes. Contando um. Um. cabra lá. Foi. Um. Dois. Três. Seis. Sete. Nove. Dez. Pronto abdominal. Deita. Quinze segundos para deitar. Vai lá. Repara. Cinco segundos para começar. Foi. Vinte segundos para acabar. Vamos trocar. Vinte segundos para o queixo no peito. Precisou. Faz um bistó. E tenta recomeçar. Vai acabar. Vinte. Vinte. Queixo no peito, hein? A cabeça não encosta no chão. Ó. Vinte segundos. Dez. Por favor. Terceira série. Sobe que eu vou ver vocês agora. Vamos lá. Prepara. Vai começar o afundo. Lembrando que é trinta segundos e eu vou estar avisando vocês. Foi. Isso, Tati. Só cuidado para não bater o joelho no chão. Isso. O René, se você tenta descer mais no lateral. A gente se escorrega e a perna é mais aberta. Isso. O peso tem que estar no calcanhar nesse lateral, tá? Aí, troca. Outro lado. Está contando. Não demore para trocar. Só virar de lado. Não tem uma sequência mais ou menos simétrica entre as repressões unilaterais, tá? Lembrando que vocês saindo desse, é o frog pumps. Pronto. Troca. Deita para fazer o frog pumps junto com a elevação pélvica. Ambos são em elevação pélvica. Um de um jeito, outro de outro. Foi. Apoie a borda lateral do pé para apoiar no chão. Isso. Isso. Estou contando. Mais 15 segundos, Aninda. Quando eu falar troca, só abre as pernas, joga o peso e continua lá. Relaxa o ombro. Concentra o movimento. Presta atenção no que está fazendo. Vai. Troca. Revação pélvica normal. Contraia o sínter anal lá em cima. Contraia o glúteo. Quando retorna, bate o sacro no chão. Mais 15 segundos. Vocês já vão levantar. Ah, não. Gordo e vim agora. Terminando esse, vocês vão levantar-se em transição 15 segundos para fazer o burpe. Pode levantar. 15 segundos para ficar de pé, hein, moçada. Não se atrasem. Cheguem a tempo para o burpe. Repara lá. Bate o peito no chão. Sobe. Salve. Bate a mão. Foi. 10 vezes. Tem que pular. Eu estou de olho no pezinho de vocês aí. 10 vezes cada um quanto o seu. Quem terminar antes, espera e descansa mais. Só isso. Esse aí pode acelerar. O que não pode acelerar, nas execuções repetitivas de série lá, de segundos. Isso, bonitas. Maria do Carmo, do que aí? Ah, beleza. Caso do programa, não dá para assistir. Terminaram? Terminou, Maria do Carmo? Último. Beleza. Meninos e meninas, deitem-se para nós irmos para o nosso pique. Deite não, né? Fique de joelho, barriga para baixo, para o nosso pique puxando. De joelho, não. De bunda para cima, né? Quero um triângulo. Foi. Fique puxando. 10, cada um faz o seu. A cabeça bate lá na coroa. No centro da cabeça. Lá no chakra. Coronário. Faz um zuzum nele lá. Isso faz o sangue descer para o cérebro de vocês e é muito contábil. Sendo que a finalidade dele é para trabalhar os ombros. Aí, bonitões. Armes bíceps. Bonitas. Eu quero ver vocês fazendo. E bonitão. Eu quero ver o teu armes bíceps. Não abre muito. É mais fechado, como fosse o tríceps. A mão está debaixo da costela flutuante, a base da mão, né? Onde termina o punho e começa a mão. Vai. 10 só. Desce o peito lá no chão, Renê. Beleza, gurias? Estica essa barra até a coxa. Até a coxa. Vamos lá. Mais um poquito. 10 segundito. 10 não, né? Que vocês estão contando 10 de vocês. Eu que estou marcando o tempo aqui e me contando de vocês. Só 10. Quem terminar. Meninas, eu quero mountain climber agora. Prepara que vai começar. Foi. 10 mountain climber. Cada um aconteceu. Terminando o mountain climber, já se deita. Espero o próximo exercício deitado. Terminaram todos? Maria do Carmo terminou? Sim. Então, vamos lá. Serão. 30 segundos do V-up. Mais 30 do V-sit. Prepara. Foi. A mão bate lá no dedão do pé. As duas mãos. Fica mais fácil do V-up lateral. Unilateral é essa. V-up lateral é diferente. Dançou, dá um pit-stop no chão e sobe de novo. Solta o ar quando sobe. Vai lá, Renê. Vai lá, Tati. Cinco para trocar. Aí, troca. Já vai. Engata lá no V-sit. Faz uma remada lá embaixo. Agora, a gente estava voando. Agora, vamos remar. Beleza. Vamos encontrar esse ombro. Terminando esse, vocês já podem ficar de pé 15 segundos para começar a fazer o afundo. 4ª série. Corrida. Prepara lá. Quem terminou, já vai subindo. Ah, é verdade. Acabou? Eu esqueci vocês aí. Sobe. Vocês fizeram 10 segundos a mais. Só isso. Nem passou tanto. Ui, sobe. E eu vou descontar do intervalo. Daí vocês descansam só 5, tá? Desculpe se entrei no intervalo de vocês. É verdade. Sobe lá. Prepara o afundo. Vai começar. 5, 4, 3, 2, 1. Ó, não é o péssimo, ó. Tem esse aqui, 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 ó. Tá, ó. Se tem um joelho aqui, que eu pego, pode também, eu tô lá. Não esqueçam. Vai clavar. Vai trocar 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Trocou. Cuidado, gente, com a perna que vocês agacham. O joelho tem que tá alinhado com o dedão. O único pé que sobe é da perna que tá esticado. Se vocês entortar o pé pra um lado, o joelho pro outro, vai dar lesão, hein? 10 segundos. Perfeito, quem eu tô vendo. O Renê caiu, acho que caiu. Aí, aí, Renê. Meninas e meninas, frog. Deitados, pra fazer o frog. 5 segundos pra começar. Foi. Essa é a quarta série. Nós temos pra mais da metade, já. Mais 15 segundos. Lembrando que daí já deixa as pernas paralelas, joga o peso que tiver em cima do quadril. 5, pra trocar. Repara. Trocou. Já começa o outro. Tem que contrair o glúteo lá em cima. Veja o que a gente tá fazendo com o que a gente tem em casa, ou somente com o corpo. Isso. Segura lá em cima, Renê. Desce devagar. Empurra, segura. Não dá uma passagem, que nem uma bolinha de pingue-pongue batendo na raquete. Ela tem que ter pelo menos um segundo de permanência nessa. Desce devagar. Tá? Senão fica muito pingue-pongue. Aí. Boa. 10, boa. É aquele que pula, bate o peito no chão, bate a mão ali em cima. Gente, vocês tão demorando muito pra levantar pro burpe. Deus, ô livre. Tati, o pessoal já tá acabando. Vai, vai, Tati, nessa salona gigante tua aí. Bate os tetão no chão. Você tá fazendo o half burpe, Tati. Mas pode fazer o half burpe. Se você não tá conseguindo colocar os peitos lá, flexionar o braço, faz o half burpe, que não tá muito cansado. Ah, já tô. Tá, faz o burpe. Vai até o peito no chão. Conta 10 e pá. O half burpe é aquele que a gente não flexiona o cotovelo. Vai até a metade do caminho, mas salta lá em cima. Meninos e meninas. Pique push up. Prepara. Eu vou fazer isso com vocês. 10 cada um. Cada um contra o seu. Quem terminou com o último a terminar, a gente faz o outro. Quem terminou antes, aproveita e descansa mais tempo que o outro. Aí. Renê, a mão tem que estar debaixo da costela flutuante aqui. Acha um ângulo ideal que você perceba trabalhando o teu bíceps, não forçando o teu ombro. E a meninada que tá na barra, a barra tem que descer até a coxa. E sobe até o meio do caminho. Não suba muito. Suba até aqui, ó. Desça devagar. Desça devagar. Cada um vai para o seu. Prepara. Pode começar, tá? A gente terminou, sobe. Tá ficando fácil, né, Renê? Vou colocar uns pesos nas costas. Pedir pra Thaís deitar aí sobre você. Vamos lá, gente. Vai preparar com o mundo da clima. Prepara. São 10. Vai começar. Foi. Cada um contra o seu. Terminou? Espera o último coleguinha deitado. Descansa os seus 15 segundos e mais o tempo do seu próprio. Aí. Gostando de ver. Maria do Carmo, tá tudo ok aí? Tudo ok. Sim. Crianças. Vai começar. Viante. Foi. Viante e unha lateral. Esforço pra subir. Tira mais esse tronco do chão. Desafio a vocês. Vejam. Vocês estão terminando a quarta série. Veja que massa. Vai lá, não vai dar agora. Troca. Rapidinho essa troca, hein? Já começa. Pode arrastar o pé no chão. Parece que não acaba esses 30 segundos. A mana aqui me pergunta, não deu ainda? Eu errei. Eu primeiro passei, tá certo? É. Eu pinto isso. Passei. Respirem, tá, galerinha? Respirem. Solta o ar pra subir. Inspira pra descer. Segurando, né? Pra despencar na coluna vertebral. Vai acabar, vai acabar. Mais cinco. Aí. Descansa. Descansa subindo. Descansa subindo. Prepara. Vamos, gente. Vamos lá dentro. Foi. Quinta série. Afundo com agachamento lateral. Foi, hein? Isso. Cada pé, cada agachamento tá apoiado na perna que tá flexionada, apoiado no calcanhar pra empurrar vocês pra cima. Isso. Vocês se movimentam entre uma transição e outra, tá? Vai acabar. Aí ele troca. Vejam, vocês não tentem fazer, se precisar se ajeitar, se ajeita, faz. Se ajeita, faz. Tá? Foi. Né? Já era pra ter começado. Gata num, sai pro outro. Lembrando que esse quando acabar, é o transição de 15 segundos, vai se deitando. Prepara lá pra acabar. Foi. Deitou. Froguinho. Froguinho mais o normalzinho. Foi, Froguinho. É a borda lateral do pé que empurra o solo. 15 segundos. Aqueles 10 segundos que eu entrei adentro, que depois eu diminui, eu tô tirando de cada um segundinhos do intervalo, né? Aí, troca. Por isso, vocês têm observado que o intervalo tem que ficar um pouquinho mais curto, que era só pra descontar aquilo que eu errei. Vocês pagam o que eu erro, tá? 15 segundos. 15 segundos. Tem que empurrar o chão com o calcanhar pra sentir glúteo trabalhando. E quando eu voltar, bate o saco no chão, isso mesmo, isso, relíquio. 5 pra acabar. Aí, já faz o burp. Vira de barriga pra baixo, já pode começar contando lá de baixo até. Conta 1 quando salta daí. Tá tudo com o seu, hein? 5ª série. 5ª série, moçada. Eu falo com a noite, que coitada de vocês, que daí a gente começa mais tarde, acho que eu vou começar a aula um pouco mais cedo. Ótimo. Pausa das instruções. Terminaram? Sim. Então, vamos lá. Pique, push-up. Antes de vocês irem para o apique, façam o pique e push-up. Pode começar. É. Aquele que faz o triângulo, bunda pra cima, a cabeça bate entre os braços. O braço estaria aberto em uma abertura de peitoral, mais ou menos. Ou um pouco mais fechado, daí fica mais difícil, faz um pouquinho mais aberto. Tá. 10, hein? Cada um com o seu. Quem terminar antes, espera e descansa mais tempo. Eu começo a contar os 15, aliás, quando o primeiro termina, tá? Aí. Aí, aí, aí. Vai acabar. Lembra? Bíceps. René. Esse bíceps, você está percebendo ele trabalhar? Pronto. Foi! Bíceps. Arne e bíceps. Inspira, exala. Inspira, segurando o peso. Exala. Tá, vamos contar 10, hein? Terminando esse, eu vou terminar agora, pelo primeiro que terminar. Eu vou contar 15. Quem terminar depois, fica com menos intervalo. Mas não é pra acelerar nada. Tá? Ó. Vai lá, tô contando, hein? 10 segundos pra começar. Lembrando que vocês fizeram o bíceps, é o mountain climber. Já falam se posicionando com o mountain climber. 10 lá, manda bala. 1, 2, 3, 4. Terminou, subiu. Subiu, ficou deitado, você não fazia o abdominal, né? Fica deitado esperando os amigos. Aí, o René já terminou. Vou começar a contar pelo René. Todo mundo em ordem aí? 5 segundos pra começar. Preparo. Marcando, V-up. É, unilateral, V-up. Não faz mal que dobre o joelho um pouquinho, só que não é pra exagerar. Tem que tirar o tronco do chão, tá, Tati? 20 segundos pra gente terminar e trocar. 15, 10. Isso. Força nesse pâncer. Cuidado na descida. Já troca pro V-sit. Vamos remar, vamos descansar. Vamos lá pra margem do rio lá. Não, já trocou aí, já trocou. É 30 segundos de quase. Não, falei sim, você que não viu. Pessoal que trocou. Vai lá, 15 segundos. 15 não. 10 segundos. Moçada. Acabou, fica de pé, fica de pé pra última série. Última série, vamos. Vamos, vai dar um tempo pra mim. Vamos lá. Última série, eu vou junto. Prepara, peraí. Começou, ó, pra ver que eu não tô roubando. Começou no 9. Foi? 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 É lógico comigo. Aí, joga por lá. A gente vai ter virada pra vocês. Vamos lá. Vai acabar. Aí. Troca. 10 segundos. Prepara lá. Foi? Ó. Meus filógenos estão tudo estragados. E com esses cronômetros. Me mandaram arrumar, por isso que eu tô com esse filógeno. Empurra com a borda lateral, sobe, contrai, desce devagar. Sobe, parra em cima, desce devagar. Ó, vai trocar. E as paralelas, continua lá. 20 segundos. Lembrando que a gente vai se levantar, transição de 15 segundos pra se preparar pro banco. Se começar deitado, se começar deitado, volta lá em cima, quando subir, só. Aí. Eu vou começar a deitado. Tem que largar esse negócio aqui também. 10 segundos, hein? 10 segundos pra começar. Preparar. 1, 2, 3, foi. Tem que saltar. Tem que saltar. Tirou 5, então. 10. 10. O resto da palma. O que me puxou aqui? 10. Cada um também. 10 segundos pra começar. Prepara. Muda pra cima. Foi. 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 Foi até o vídeo. 4, com o peso no chão. 10. Sobe. Pra descansar. O rei fica no chão. Vai fazer comigo lá. 5 segundos pra começar. Peguem a barra, moçada. Quero ver a barra. Vamos lá, Vivi. Foi. 10 repetições cada um. 5 segundos pra começar. 5 segundos pra começar. 5 segundos pra começar. 5 segundos pra começar. 6 segundos pra começar. 5 segundos. Moçada. Tô contando. Tô contando já. 10 segundos pra começar o mountain climber. 5 segundos pra começar o mountain climber. Foi Um, dois, três, quatro Sete, oito, nove, dez Vamos lá, descansa Quinze segundos para ir para o chão Aproveita, pega o fôlego Cinco para começar Mas vamos lá, foi Trinta segundos aqui Queixo no peito Sempre, perna descida Solta aí de cima Dez segundos ainda Dez segundos não é nada Cinco Agora que vai acabar Agora, troca Mais vinte segundos Reta final Solta lá em cima Vamos lá Não desiste Vai acabar agora Aí Moçada, vocês estão deitadas no chão Vamos anotar os glúteos Ok? Cruza as coxas E vai Mas não vamos atrasar muito vocês Estão em cima do laço Vai lá Estou marcando Mais dez segundos A mesma perna que vocês estão segurando Fiquem, continuem segurando O cunho em outro lado E o órgão do outro lado Faz uma torção Fica um E dois E três Nossa, puxou de sovato E quatro E cinco E seis E sete E oito E nove E dez E eu tenho que virar para o outro lado Fechando a igreja Entendeu, senhor? Senhor do céu Dois Estou doente para a cor Dois Estou forte Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Eu contei quinze Dez Quinze Onze Doze Treze Quatorze Quinze De joelho Lembra esse exercício Que com quatro apoios Puxo a perna lá para frente Abro a perna melhor que eu conseguir E deito E que reato com o corpo? O umbigo apontando para o chão Relaxa o ombro para baixo Cintura escapular Relaxa Vou começar a apontar agora Um E dois E três E quatro E cinco E seis E sete E oito E nove E dez E onze E doze E treze E quatorze E quinze Troca Prepara lá Mão na testa Aliás A testa na mão Relaxa o ombro E um E dois E treze E quatro E cinco E seis E sete E oito E nove E dez E onze E doze E treze E quatorze E quinze Deixem Cúbito central Mas eu mediei o corpo Para fazer uma extensão de coluna Olha o meu pé Dá para enxergar Apoiado nos dedos Não no dorso do pé Nos dedos Primeira hora Agora Estendo Não encosta o quadril no chão Relaxa o ombro Estica o ombro O ombro para baixo Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Encosta o tronco no chão Contraia o abdômen Sobe a bunda Não mexe o joelho Alonga Senta lá No palcanhar Fica quinze segundos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Veja Levanta a cabeça Para dar uma olhada Eu vou para a guarda da minha cabeça Topo da minha cabeça no chão E foco um pouquinho na cervical Olha o meu glúte Ele sai Ele curva um pouquinho A mão está do lado da cabeça A mão A cervical E a joala o peito Cada um conta quinze Isso Volta Fica em quatro apoios Ergue os glúteos Ergue os glúteos Estende o joelhão Ergue o chão Veja Minha e as orelhas estão entre os braços Meu peitoral vem para baixo Abrindo Rasgando o peito Como o coração fosse sair para fora Cabeça alinhada na cervical Um E dois E três E quatro E cinco E seis E sete E oito E nove E dez Perna direita Vai à frente Entre os braços Entre as suas mãos Bota o joelho no chão Isso só está mudando pessoas E o pé está lá na frente Noventa graus de joelho Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Doze Doze Três Quatorze Quintas Troca Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Dois Três Dois Quinze Estamos acabando Senta sobre os calcanhares Para não dar o doce do pé lá Quem não conseguir Pode sentar que nem índio Pode ficar de joelhos Deutóide Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze E quinze Mesmo braço Tríceps Um E dois E três Levando o olhar E quatro E cinco E seis Cuidado a coluna E sete E oito E nove E dez E onze E doze E treze E catorze E quinze Outro lado Um Dois E três E quatro E cinco E seis E sete E oito E nove E dez E onze E doze E treze Catorze E quinze Vá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dois 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 Três Dois Quinze Vamos fazer o bíceps Que a gente trabalhou É o último Porque o pescoço A gente só forçou No abdominal mesmo Então vamos pra parede Pedão pra cima O ombro alinhado com a mão Ele não pode estar em atraso E nem adiantado Ele tá alinhado Aí ó No vídeo parece que eu tô Na frente do meu braço Não Eu tô alinhada com ele Eu olho lá Marcando quinze segundos Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Catorze Três Desviram Alinham o outro braço Repara Puxou Um E dois Três Quatro Cinco E seis E sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze Três Quatorze Quinze Isso aí moçada Vamos vir pra telinha Provar pra galera da noite Que a gente fez Moçada Amanhã eu vou chegar um pouquinho mais cedo Né? Pra gente poder abrir uns cinco minutos antes Pra dar essas explicações Que a turma da noite Eu passo do horário um pouquinho Daí né? Daí eles não perdem Não ficou acelerando Vamos lá? E aí Cadê a máquina fotográfica? Repara Quero ver essas carinhas lindas Aí O Renê O Renê faz até a pose aí O bendito fruto Valeu Renê Obrigada prof Renê Tem que soltar a cabeleira Pra fazer que nem caverna Assim Cabelo pra tudo canter lá Nós temos que fazer com o cabelo solto Todo mundo Beleza? Tchau moçada Um feliz dia Até amanhã Beijo Obrigada Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto